Fala moçada, beleza? Professor Bruno, voltando com o nosso novo curso de JavaScript. Sem demora, vamos continuar o nosso aplicativo de controle de estoque, onde nós vamos implementar o login, a validação via token. Vamos começar na aula de hoje esse procedimento, então bora pra prática. Então pessoal, vamos lá, já tô com tudo aberto aqui que a gente precisa. Agora, qual que vai ser o procedimento? Ao executar o login, tá? A gente fazer o login aqui, depois que for validado o usuário e senha tiver ok, nós vamos dar início ao procedimento de criação do token. Então logou, ele vai criar o token e disponibilizar o token por aí pra esse usuário. Então sempre que a gente navegar, for realizar alguma funcionalidade no nosso site, nós temos no nosso aplicativo, nós temos que verificar a validade desse token, beleza? E aí existem dois caminhos que a gente pode tomar. Ao criar o token, a gente já pode criar um token com uma validade, tipo assim, de duas horas, cinco horas, quarenta minutos, ou um token tipo com validade de dez minutos ou cinco minutos. E a cada vez que a gente consultar esse token, se ele ainda estiver válido, eu posso aumentar mais dez minutos, mais cinco minutos. E isso faz com que enquanto o usuário estiver navegando, o token vai sendo validado, tá? Eu posso não querer fazer isso, deixar criar um token, por exemplo, validade de meia hora, e depois que vencer a meia hora, o usuário é obrigado a logar novamente. Enfim, são as ações que nós podemos tomar. Beleza? Bom, para isso, então, nós vamos precisar de uma tabela token. Estou aqui com o db diagram, já está aberto aqui. E, inclusive, eu já fiz a tabela de token aqui, ó. Então, table token com os campos ntoken int, é o pk, primary key, autoincremento, só para a gente ter um controle de id, tá, token. Quem foi a pessoa que gerou esse token, ok? Preciso aqui, ó. Aqui é onde a gente vai validar, onde a gente vai validar, não. A gente vai criar o número do token, certo? Vamos guardar aqui, ó. E aqui é a validade do token, que é também um string ali que a gente vai colocar um timestamp. Show? Essa é a nossa tabela de token. Então, vamos aqui exportar em MySQL. Vou colocar esse versão 3, inclusive, todos os arquivos aqui, ó. As queries para criação de banco de dados, os fluxos do NodeHead que a gente está criando. Vai tudo junto com o projeto do GitHub e dá uma consultada aí. Está tudo aí para você criar o banco de dados, criar os fluxos. Está tudo indo aí juntinho, beleza? Então, criamos aqui. Vamos pegar ele aqui, ó. Deixa eu pegar na outra tela aqui. Abrir no Visual Studio. E simplesmente pegar aqui as queries para criação aqui, ó. Da tabela token. Então, vamos vir aqui, ó. Stock SQL. Vamos colar aqui a query de criação da tabela de token. E também a da chave estrangeira, né? O constrain aqui, ó. A restrição, beleza? Beleza? Joia. E vamos rodar toda essa query para a gente poder criar a tabela token. Criado, ok? Está aqui token vazia. E agora vamos ao procedimento de criação de token. Nós vamos criar o token quando o usuário logar, ok? Ele logar, está tudo certo. A gente passa o procedimento de criação de token, cria e retorna o token para esse usuário. Beleza? Então, vamos ter que mudar aqui, ó. O procedimento de validação, certo? Aqui, ó. Procedimento de verificação, né? Aqui no índex, a gente verifica o retorno 200. Temos que fazer esse retorno aqui. Tanto do retorno 200, quanto do token para guardar isso aqui em uma memória aqui para a gente fazer essa consulta toda vez da validação desse token. Beleza? Mas vamos lá. NodeHead está aqui. Vamos criar uma nova abinha aqui. Podemos, né? Vamos criar uma nova abinha aqui. Vamos renomear para estoque, estoque traço token, estoque token. Beleza? E agora, está aqui o procedimento de log. Nós vamos criar o token aqui, ó. 200, ok. 200, ok. Beleza? A partir daqui, ele cria o token. Show? Legal. Então, nós vamos ter que mudar a estratégia aqui de dados que a gente está pegando. Nós vamos querer resgatar e retornar para fazer essa validação. Aqui, ó. Nós vamos, então, iniciar o processo de criação do token. Então, vou pegar aqui, ó. Vou copiar desse mesmo processo aqui, ó. Tá? Tem que pegar já aqui uma função e a query, que é a execução do SQL. E como que eu passo daqui para lá? Vou recortar esses dois aqui, ó. De 200. Recortei. Passei para cá. E eles vão ser esse retorno aqui agora. Essa função aqui. A gente vai ter que mudar. Como que eu passo daqui para lá? Usando o link aqui, ó. Eu tenho link in e link out. Então, eu vou pegar um link out. Colocar aqui. Que é a saída. Certo? Então, daqui, ó. Vai pular para esse link. E aqui eu coloco um link in. Que é a entrada. Então, vai vir para cá. Legal? Vamos renomear esse aqui, ó. De entrada. Entrada. Token. Ok. Passar para cá. E esse aqui. Nós vamos renomear para saída. Sem acento mesmo. Token. O saída token vai ser ligado ao entrada token. Beleza? Então, aqui, ó. Quando a gente clicar nele. Fica até meio transparente aqui, ó. Tá vendo? Tá ligando. Essa parte tá ligando. No stock token. Beleza? E essa parte aqui ligando, ó. No stock login. Legal? Show, né? Bacana. Bacana. Então, nós já fizemos as conexões. Simplesmente para ele. Chegou aqui. Ele vai dar um salto para cá. E continuar o procedimento. Aqui. Chegou aqui. Significa que o login está ok. Ou seja. Eu tenho que retornar o 200. Tá? Mas eu preciso fazer a criação do token. Então, veja bem. Veja bem. Aqui vai ser um insert, né? Nessa tabela token. Ok? Então, eu tenho que criar o token. Criar o timestamp dele. Até onde ele for válido. E inserir aqui na tabela de token. Ok? Vamos pegar os campos aqui, então. O que a gente precisa, ó. Eu preciso do N pessoa. Tá? Tenho que mandar aqui. Tenho que capturar ele aqui, na verdade. Ok? Vamos pegar aqui, ó. Vamos colar aqui de uma vez, ó. O N pessoa. Tá vindo aqui no MSG. Payload. É N pessoa. Se não me engano, ele tá vindo ali. Se não tiver, a gente verifica. Se ele tá vindo aqui. Ou no zero. Mas no zero a gente sabe que ele tá vindo. Tá? Mas a gente pegou ele ali. É N pessoa. O que mais? Aqui eu vou precisar criar o token. Então, eu vou precisar da constante aqui, ó. Token. Ok? Com o procedimento de criação do token. E também a validade do token. Então, vamos criar aqui, ó. Const. Validade. Do token. Ok? Isso aqui, nós vamos criar a query. De insert into. Into onde? A tabela é token. Ok? Nos campos. Nos campos. Quais que são? Esses aqui, né? N pessoa. Token. S token. E validade token. Legal. Nós vamos inserir. Aqui, ó. Veles. Esses valores aqui. Então, N pessoa é inteiro. Legal. Apaguei. Apaguei a crase aqui, ó. N pessoa é inteiro. S token é texto. E validade também é texto. Validade também é texto. Pega as variáveis aqui, ó. As constantes, né? Aqui vai vir a validade. Aqui vai vir o token. E aqui vai vir o N pessoa. N pessoa. Legal? Legal. Tá aqui. A query. Agora nós precisamos criar o token e a validade do token. Tá? Estamos aqui. Ele vai executar. Só está no caminho aqui, ó. Chegou lá. E outra aqui. Ok. Vamos precisar do retorno. O retorno vai ser depois. Ok. Por aqui. Por enquanto. Está ok. Se a gente rodar essa query e fizer o login só para a gente ver aqui, ó. Que está funcionando. Vamos colocar aqui, ó. O token 10 e a validade 500. Tá? Valores fixos aqui. Para quando a gente realizar o login. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Login. Ele não redirecionou por causa do retorno. 200. Que nós vamos ter que refazer esse retorno. Tá? Mas precisamos verificar se o token é criado. Não foi criado porque ele deu um erro aqui, ó. Vamos ver qual erro que aconteceu. Insert. Ah. Eu estou enterrada aqui. Insert. Faltou um T aqui, ó. Insert. Into. Acho que é só isso. Atualizando aqui, ó. 100. 1, 2, 3. Login. Vamos lá. Ok. Rodou. Não deu erro. Então, agora, tem que existir um token aqui, ó. Ah lá. Tem um token aqui, então. Então, a gente já consegue fazer o insert na tabela token. Precisamos criar o procedimento agora para criar um token válido e criar também o timestamp dele aqui. Mas esse é um conteúdo para a nossa próxima aula. Então, eu te espero lá, hein? Um forte abraço. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto